Crianças assistidas pelo GAC, o grupo de apoio à criança com câncer, participam de festa em comemoração ao Dia das Crianças. Foi uma tarde de alegria e de muita solidariedade. Um dia bem divertido. Essa foi a proposta do GAC para os acolhidos da entidade. Muita música, comida à vontade e o que eles mais queriam? Brinquedos. Muitos brinquedos. Só a TV Atalaia doou pouco mais de 50 presentes. Todos foram contemplados com alguma lembrança. Sempre ganhamos, né? Com a água, a gente está ganhando brinquedos diferentes. Antes ganhámos presentes iguais. Aliviar um pouco, né? A correria do dia a dia, né? As ida para o médico, esquecer um pouco, né? Estão aliviadas. Estão aliviadas um pouco, né? O que achou da festa, no geral? Ótima, né? Boa. As crianças, elas se sentem felizes, né? O Kids Day, em favor do Grupo de Apoio a Crianças com Câncer, reuniu também outros parceiros, que no gesto solidário deram as mãos para promover um dia diferente para essas crianças. Para mim não é cansativo. Fazer qualquer outra coisa é cansativo, mas estar aqui, me sinto realizada. Muito gratificante, né? A gente ver o sofrimento dessas crianças do GAC, crianças carentes e ainda com essa enfermidade. E você poder levar um pouco de alegria para elas, né? Através dos amigos empresários, dos amigos colunistas sociais, jornalistas que também ajudaram. Com o apoio também da TV Atalaia, que foi fundamental. Além de marcar o dia da criança, o evento serve também para aliviar um pouco das tensões. Eles especialmente, que enfrentam o desafio diário. São crianças que vivem constantemente em hospitais, né? Internadas por vários dias. Então, num momento como esse, a instituição fica muito feliz que os acolhidos venham. Você vê que tem uma grande quantidade de crianças se divertindo, aproveitando esse momento, que não é tão comum na vida delas, né? Então, nós, enquanto GAC, ficamos muito felizes com a presença dessas crianças aqui.